Música Box Filmes do Brasil apresenta... Música Estranando James Stakes, Wayne Mander e Angel Joker, versão brasileira IC São Paulo. História de hoje, Lancer. O que foi, Sr. Lancer? Lá dois ficapalos levaram o garanhão. Vamos pegá-los! Vamos! Tereza, volte lá para dentro! Tereza, volte lá para dentro! Gostou lá para dentro! Fim! O que é isso? 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 O que é isso?